Essa saudade, o cigarro, a luz acesa, E a noite posta sobremesa, em cada canto da casa, Faz a partida e dor, gemido, morto, amor, Tão longe vai, tão longe hoje vou, Porque sim, é assim mesmo, eu não queria a vida desse jeito, Meu olho armando, o pote sem futuro, Fumaça, e continua, o teu sorriso no meu peito, Essa saudade, o cigarro, a luz acesa, E essa noite, posta sobre a mesa, Em cada canto da sala, As a partida e dor, gemido, morto, amor, Tão longe vai, tão longe vou. É sem saudade O cigarro A luz acesa Na noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa Asa, partida e dor Germido, morto, amor Tão longe vai Tão longe vou Não vem, Senhor É assim mesmo Eu não queria A vida desse jeito Meu olho amando O bote sem futuro A fumaça E continua O teu sorriso No meu peito Essa saudade O cigarro A luz acesa E essa noite Posto sobre a mesa Em cada canto da casa Asa, partida e dor Gemido, morto, amor Tão longe vai Tão longe vou A luz acesa A luz acesa E essa noite Não, não, não